Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quantos, meu nome é Rafa Fernandes e eu vou nesse vídeo tirar uma dúvida bem frequente, que é a seguinte, qual é a diferença entre um arquivo .mq5 e um arquivo .ex5 aqui no MetaTrader? Então veja só, aqui eu estou com o MetaTrader, a gente tem dois ambientes principais, o MetaTrader é esse ambiente onde a gente faz as negociações, adicionamos os nossos indicadores, robôs, etc. Porém eu tenho esse outro ambiente aqui, da IDE, o ambiente da IDE é um ambiente onde eu tenho os arquivos com o formato ou com a extensão .mq5 Então aqui todos os arquivos que eu uso aqui tem a extensão .mq5, e o que é que vem a ser um arquivo .mq5, por exemplo? Vou clicar aqui nesse arquivo, um arquivo com essa extensão nada mais é do que um arquivo de código-fonte, ou seja, aqui eu tenho os códigos que representam o meu robô, o meu indicador, o meu script Ou seja, o código-fonte que depois de compilado, vou apertar nesse botão aqui, quando eu compilo esse código-fonte de extensão .mq5 Eu transformo o arquivo compilado em um arquivo de extensão .ex5 Veja que eu compilei e não está aparecendo nada aqui nesse campo, porque ele não mostra pra gente o de extensão .ex5 Porém, se eu clicar com o botão direito aqui em cima da pasta, depois vir aqui em abrir pasta, olha o que aparece Aparece todos os arquivos que estão dentro da pasta e eu tenho aqui o arquivo .ex5, tá vendo? Então eu tenho o arquivo .mq5, que depois de compilado eu vou gerar o arquivo .ex5 Que é utilizado lá dentro da plataforma MetaTrader, ou seja, a plataforma ela só enxerga esse arquivo E atenção, se você tiver esse arquivo à sua disposição e não tiver o código-fonte Não tem como você pegar e transformar esse arquivo no arquivo de código-fonte Ou seja, descompilar o arquivo, isso não é possível fazer aqui Até porque a gente precisa proteger o nosso código-fonte Isso aqui é só pra você ter essa ciência Enfim, de qualquer modo, você só visualiza aqui na ideia esses arquivos, que são o código-fonte Veja que ele tem um ícone diferente, né, extensão diferente Quando o compilado vem pra esse outro ícone aqui, ó, bem diferente E esse daqui, esses arquivos assim, com .ex5, eles vão aparecer aqui no MetaTrader Então esses arquivos vão aparecer aqui, ó Tanto na parte de consultor, expert, que são os arquivos de robô E os arquivos de indicadores vão aparecer aqui também Todos esses ícones aqui representam indicadores e tem extensão .ex5 A gente não está observando essas extensão .ex5 Mas ela está aqui presente A mesma coisa para o nosso robô e também para os scripts Scripts também são utilizados Se você quiser saber a diferença entre indicadores, robôs e scripts Tem um vídeo aí que eu estou deixando pra você E eu aconselho fortemente você a assistir esse vídeo Então se você chegou até aqui e gostou da dica Por favor, deixar um like, se inscrever no canal E ser membro pra você ter acesso a vários conteúdos exclusivos E também apoiar a proposta aqui do canal Que é ensinar MQL5, ensinar análise quantitativa E ensinar o universo da matemática, estatística e programação de computadores em geral Tudo bem? Estou deixando agora um vídeo aqui pra você de sugestão bem importante Pra você aprender a criar robôs sem códigos Pra você ter ideia de como é que funciona tudo isso Aguardo você no vídeo